Temos a melhor capitã de MEC da realidade Ela ficará nos controles Você e sua equipe ficarão com as armas O comando é seu Paradigma Atenção equipe de armas Hoje vamos pôr um fim à ordem imaginária De uma vez por todas Nosso alvo é o colisor O sistema de armas deles Equipe terrestre, estados Equipe terrestre à espera Até você chegar, já vamos ter derrubado os escudos Não me chamam de A lenda à toa Aham, tá bom, entendi Iniciando a sequencia de lançamento Ei bot Suponar armas Tá, eu quero dar a ver Eu quero dar a ver aí Aham 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 Vamos ver a lenda Aham Bom, Rangers Eeeeeee Eeeeeee Fantástico Deve ter de bone Um 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 Do Um 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 Armas preparadas. Abra caminho por essas pedras. Quem é que eu sou? Ah, trouxe aquela, trouxe aquela. É para nos treinar para isto momento, para que a gente tenha que limpar. Ah, meu grande! Caralho! Preparem-se para manobras evasivas. Boa! Reventa! Reventa! Manobras evasivas! Preparar para pintar no loop. Isto devia dar para alterar a visão, para a gente ver por fora. Preparar para a entrada. Vamos descer. Hi-ho! Não temo muito tempo para atingir o colisor. Abra um caminho. Eu levo a gente lá. E é alguém! Oh, ainda! Achei que tiver que ir com o top-controlling! Sim, sim! A gente vai resolver tudo! Assim que descobrimos como! A gente resolve. É isso aí! Não tem que tirar. Não tem que tirar de uma vez. Não tem que tirar de uma vez aqui. Não tem que tirar de uma vez aqui. Não tem que tirar de uma vez aqui. Esse é o doceo sem o atalho. ALERTA! SINAL ELEVADO DE ENERGIA DETECTADO! DESPARO LASER DE NOROESTE! SE SEGUREM! Caraca... Ah, isso é cool, isso é cool! Não acontece nada aí... CARREGAR DESTRUIDOR DE CORAÇÕES! META XIXI! DESPARO PERFECTO! NÃO! NÃO! POR A VIECE! POR A LASER! DESPARO POR A VIECE! Música... AERIAS DETECTADOS! DAER! MISSILS! DESPARO MISSILS! Música... 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 Uhuuu! Uhuuu! Paradigma na escuta! Responde! Na escuta! Tá fudido! Caímos! Todos os sistemas danificados! Não vamos conseguir sair daqui sem reparos! Relaxa, meu parceiro! Só hora de brilhar, pá! Um! Um! Hihá! Abastece aí! É o Banana ao mar! 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 Uhuuu! Conseguiu conduzir! É esse mesmo, Banana! E não virou o caminhão! Carregar sistema de recuperação de emergência! Fantástico! Não acredito que deu certo! Embagadado é o cara! Tuba! Andá lá! Vamos embora! Vamos embora! O Banador tá carregando! Vamos embora! Ai! Odeio bruto! Acaba com eles! Acaba com foco Niet Growlco! Eliminamos os escudos! O polisor está exposto! Estamos a caminho! Yeah! Yeah! Olha a piquereta! Piquereta! Os dirigíveis são meus! Foquem nas trocas terrestres! Que isso mesmo! Fora avistas! Estão perdendo! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está atacando? Todas as forças inimigas foram eliminadas! É a nossa chance! Carregar golpes de lâmina! Vai, espete essa merda! UUUUUUUUUU! AAAAAA! AAAAAAAA! O que é isso? Espera aí! Vamos lá! Ejeta! 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 Sistema de combustível desativado! Sistema de armas perigados! Está me ouvindo? Alguém ferido? Anda! Anda de pé! Vamos lá! Acho que a Slum não está feliz de estarmos aqui! Eu estou te ouvindo, Joss! Vem cá! Tem as armas! Então vamos logo! Se abaixa, ele segue! Tem as armas! Estão atirando! Pá vai! Não pode se esconder para sempre, Joss! Me ajuda a acabar com os quatro! Se ainda não tem vida, mano. Isto é sem parar aqui, 5%! Isto não tem vida, mano! Isto é sem parar. Isto é sem parar. Isto é sem parar. O que está enravo! O que está enravo! Tudo vai acabar. O Punto Zero está alterando e há milhares. Fica longe. Senão você vai pra onde? Vamos lá. Ninguém sai até todas as ameaças sendo eliminadas. Acabe com ele. Cuidado! Andada, filha. Andada, filha. Resolve neles. Andada, filha. Travarem aqui! Toca aqui! Que boche cara! Está dormindo! AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH E não dá de venda no ponto zero. Aham. E mais outro qualquer. Onde é seu fato de batalha? Você não sabe quando desistir, mas é bom o que você fez. Eu finalmente vou poder terminar o que eu comecei. Isso! Ele quer dormir. Ele quer dormir. Ele não está em cima. 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 Não a tia. A linda está em cima. A FIFA! A Sloane! Você não precisa fazer isso. Sempre terá um bate. Quais seriam suas últimas palavras? Hehehehe! Cuidado! Hehehehe! Viva-se a previsão de Mamãozinha. Mamãozinha? Não caiu! Cuidado! Dá Mamãozinha na gente! 1.0 da Focado no chano. Essa é a nossa melhor chance de achar ele. Vamos lá! Vênus, é com você agora. Não temos muito tempo. Bora, se me quero! Os cristais vão detonar o ponto zero. Destruem-se! Soltaram! Soltaram-se! É pra sartar, é pra sartar, é sério! Não, destrua os criaturas! O ponto zero está quase no início. Vamos lá! Vamos lá... A CIDADE NO BRASIL Até amanhã.